Rousseff faz viagem a Cuba. Nessa viagem, ela terá um segmento bilateral, uma visita propriamente a Cuba e terá também a sua participação na CELAC. Dentro da sua visita bilateral a Cuba, o ponto mais importante será a inauguração do Porto de Mariel. Além disso, a presidenta também terá uma conversa importante com o presidente Raul Castro. Um dos pontos mais importantes da visita da presidenta Dilma a Cuba será a inauguração do Porto de Mariel. O Porto de Mariel, quando concluído, será o principal porto do Caribe. Junto a Mariel será instalada uma zona econômica especial. Nessa zona econômica especial, nos moldes do que já existe na China, haverá um elemento muito importante industrial e esse componente industrial terá um elemento transformador muito importante em relação à Cuba. O porto será administrado por uma das maiores entidades portuárias do mundo, a mesma empresa que administra o porto de Singapura. O Brasil teve ali um papel muito importante. Primeiro, é uma empresa brasileira quem constrói o porto. Segundo, há um financiamento do Brasil para a venda de produtos e serviços brasileiros para a construção do porto. Outro ponto extremamente importante é que esses elementos todos ajudarão a levar a uma transformação de Cuba, a fazer com que se possa apoiar dessa maneira a chamada atualização do modelo econômico.